Deus me tem um plano de amor Um plano de amor e paz Que me quer bem, muito mais do que ninguém Me ajuda a suportar a dor Mas sei também que fraco eu sou Pra cumprir o que o Senhor Por compaixão, pois em meu coração Os planos que Ele quis pra mim Arde o meu coração O clima desse lugar Jesus me tem compaixão E diz que eu não estou sozinho, não Eu sei que consagrado eu sou Criado para te adorar Chamado para te servir E enviado para amar Tem os planos que eu nem mesmo sei Mas sei que posso descobrir E em tudo aquilo que eu vivi Sei que já te vi sorrir Felicidade Para Deus não há maior Ver do céu Em minha vida Tudo aquilo Que um dia Ele sonhou Por mim Por mim Para mim Para mim Arde o meu coração O clima desse lugar Jesus me tem compaixão E diz que eu não estou sozinho, não Eu sei que consagrado eu sou Criado para te adorar Chamado para te servir E enviado para amar Tem os planos que eu nem mesmo sei Mas sei que posso descobrir E em tudo aquilo que eu vivi Sei que já te fiz sorrir Eu sei que consigo Consagrado eu sou Consagrado eu sou Criado para te adorar Chamado para te servir E enviado para amar Tem os planos que eu nem mesmo sei Mas sei que posso descobrir E em tudo aquilo que eu vivi Sei que já te fiz sorrir Eu sei que consagrado eu sou Criado para te adorar Criado para te adorar Chamado para te servir E enviado para amar Tem os planos que eu nem mesmo sei Mas sei que posso descobrir E em tudo aquilo que eu vivi Sei que já te fiz sorrir Eu sei que consagrado eu sou Criado para te adorar Eu sei que consagrado eu sou Obrigado.